A cobrança é, aí vem o Lelê, o chute e o Vini! GOOOOOOOL! Da qualitê, Rabena Floripa! Você vê no gameplay na cobrança rápida, o Lelê chuta cruzado, o Vini tava pra escurar pro fundo da rede, um a zero branco, ponto BR. Vem Rafinha, dois na barreira, vem pra batida, chute direito! E o GOOOOOOOL! De Aurora! Direto, nada! O homem tava lá também esperando. Fabão, escura de canhota! Pro fundo da rede, o empate veio ao branco! Ele tem que vir aqui, a bola tem que ser jogada com a mão. Tem que ser com ele. Aí vem o Lelê, cara, cara, chute! E o Vini! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Da quarentena, Rabena Floripa! Você vê no gameplay, o peixe voltou, lançou, a bola foi trabalhada, a Lelê e Vini. E esse gol foi bem executado com uma concretagem da Beto Mixer, esse é outro! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Dioraaaa! JOOOOOOOL! Não deu nem tempo pra comemorar! Você vê no replay! Ela sobrou em cima da linha pro Jordan, ele escora de pé direito, fundo da rede, não deu pro peixe! Trabalhou com o Rafinha Volta, recomeça com o Douglas Volta na frente Aí Vini, cara a cara com o Douglas Triplou, Vini Gol Vini Da qualidade, cavei na flor E pra você ver o que play Ele teve a frieza de Tribular o Douglas Perna em esquerda Fundo da rede, 3 a 2 Vem Vini, achou o Filipinho Livre, ela toca No braço do Rafinha E a pênalti ele ganha cartão amarelo Brancou Exatamente, a bola ia pro gol, direção do gol Na mão, penalidade bem marcada E cartão amarelo Fez o movimento, pênalti Na cobrança, só pra cobrança Ali, do pênalti O chute e o gol Gol Da qualidade, cabelo da flor e pá Cobrança forte Alta Não deu pro Clayton Volta para o bigode Na tentativa, tá sem goleiro Vem o peixe por cima GOLAÇO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Peixe Da qualidade, cabelo da flor e pá Você vê no gameplay Ele fez a defesa Jogou da sua pequena área Não deu pro bigode No meio de verão Tarça Bluebet Centro Comercial Cordeiro Pelo nosso Facebook Pelo Youtube Vem Jordan Tira em cima da linha Ortiz Outra vez o bigode Douglas Vem o chute Forti Felipinho Vini tá sem goleiro Vem VINI GOOOOOOOL Da qualidade, cabelo da flor e pá O homem tá parceiro demais Nem precisa passar do meio de campo Do meio de quadra FUNDO Da rede 6 a 2 E essa equipe Boa equipe do Aurora Vai lá Tá aí Dani A tentativa Um chute GOOOOOOOL De Aurora Sobrou pro Dani De novo ele meteu a perna em esquerda Não deu pro Peixe FUNDO Da rede Tem